Ih, fala aí, Bernardo. Uma festinha maneira ontem. Valeu. Fala, Billy. Fala, Teddy. Fala. Tranquilo. Ai, foi a melhor festa que eu já fui na minha vida. Não, não é bom. Eu achei que teus pais iam te matar, cara. Nada, bicho. Só jogar um leirinho ali, ó. Já tá tudo certo. Ano que vem tem mais. Ano que vem? Festa irada assim, tem que ter todo mês. Não, todo mês não. E toda semana. Pô, assim meus pais me matam, né, Billy? Não dá, não tem como, pai. Já tô indo nessa. Falou, Billy. Valeu, Teddy. Valeu, Mario. Acordei tardão hoje. Nem deu pra pegar praia. É, eu também. Você ficou sabendo se aconteceu alguma coisa entre o Bernardo e os pais dele? Fiquei sabendo, não, mas espero que ele tenha levado um bom castigo, né? Porque aquele playboyzinho precisa aprender a ser gente. Sei lá, né? Pelo pouco que deu pra ver, acho que ele leva os pais no papo. É, um absurdo. Ih! Olha lá, Vitor. Um curso de inglês promovendo um concurso pra garota propaganda. Presta uma caneta aí, vai. Ih, qual é? Você nunca se ligou pra essa coisa de modelo, manequim, sempre achou maior bobagem? Ah, eu continuo não me ligando, mas olha só, a gente vai pagar um cachê e uma bolsa de estudos. É, eu gostei. Ficou interessante, hein? Pois é. Já imaginou, cara? Um curso inteiro de inglês no free talking, tipo, eu preciso melhorar, né? Meu inglês não é lá essas coisas. Esse curso é o melhor que tem aqui na cidade. Será que eles estão precisando também de um garoto propaganda com carinha de nerd e tudo? Vitor, você não tem cara de nerd, cara. De onde você tirou isso? Não, isso porque seu inglês é o máximo, né? Você arrebenta. Aliás, você arrebenta em tudo, né? Me diz alguma coisa, você não arrebenta. Também não é assim, né? Quer dizer, eu não sou tudo isso. Yes, you are. Quer dizer, então, que você já tá treinando. Yes, I am. Fala, molecada! Benadona! Ai, até que enfim, fez aí que você não vinha mais. Tá doida? Sabe quando eu vou perder uma domingueira na minha vida nunca? Bê, vem aqui, senta. O que foi? Você tá aqui que a gente quer falar uma coisa pra você. Vem, a gente quer perguntar uma coisa. Manda. Tá aqui. É verdade que foram uns penetras que prenderam a gente na dispensa? Ah, deve ter sido. Ai, você não viu? Ah, claro que não, né? Senão eu ia tirar vocês de lá. Pô, aliás, eu só lembro uma hora que você passou com a chave da dispensa na mão, passou falando que tinha uns malucos lá tentando invadir a dispensa, querendo pegar comida. Foi o que eu disse pra ela. Tinha uns malucos invadindo a dispensa, querendo pegar comida, mas elas não querem acreditar em mim. Não precisa expirar, não, pô. Você acha que é o ogrão, não, na boa? O ogrão! Ia fazer isso com vocês, não, né? É isso que a gente tá querendo entender, né? Por quê? Viajaram. Foi o que eu disse pra elas, viajaram, mas elas não tão querendo acreditar em mim. E aquele seu vizinho lá que ficou preso na dispensa, foram os malucos que prenderam ele também? E o chato também? Eu que sei. Sei lá, deve ter sido os mesmos caras que prenderam todo mundo. Aliás, só tinha maluco, né? Foi o que eu disse pra elas, só tinha maluco, né? Mas elas não tão querendo acreditar em mim. Aliás, tão disseram tanta gente doida, hein, rapaz? Pô, não, porque pensando nisso, sabia? Você não foi distribuir num hospício, sabe? Engraça. É, não. Aí, vamos ficar só olhando ou vamos patinar, cara? Vambora, vambora. Eu vou dar um pulo no banheiro. Quer ajuda? Vou botar a camulhinha? Olha que coisa mais linda. Só que tem gente que atrapalha o bobo, né? Ai, que saco, o idiota quase me derrubou. Ai, Tati, que fresca, velho. Para de ser chata. Olha, que ele me assusta. Esse moleque é mó sem noção, meu. O cara tá se achando, só que sabe fazer uns passinhos de balé. Ai, se liga, eu vou ensinar uns passinhos para o bailarino aí. Graças a Deus do céu. Moleque! O que é que tu achas lá? É um passo mais bonito, mais bem executado do que eu já vi em toda a minha vida. É verdade. Que imersivo. Aleluia, Renaud. Moderníssimo. Aí, Guirão, agora segura as duas para mim que tá na minha hora. Eu vou dar uma corridinha para esquentar. Ah, Bê, por que sendo felizes com a gente? Eu sei com você, então. Eu vou decolar na pista, vocês não conseguem me acompanhar, não. Já volto. Sim, vamos lá. Complicação, tão fácil de entender. Vamos dançar, lucir a madrugada. Inspiração, pra mim. Óbvio, tinha que ser você. Você tá tão macio, tá tão gostoso. Com licença. Acho que é isso. Não, já tropecei no idiota. É uma barbeira e não olha pra onde anda. Idiota e mal educado, né? Porque foi dar uma festinha em casa e nos chamou os próprios pais. Ainda bem que eu sou uma pessoa muito bem educada e mandei um convite de expressão pra eles. Então foi você que me deu a nossa festa, né? A gente tá bem readorado, né? Porque a festa tava tão boa, não tava?